Olá, seja bem-vindo ao canal. Com vocês, Peterson Siqueira. Estamos aqui no quadro Pet Responde, onde eu seleciono algumas perguntas, escolho as melhores que vocês fazem para poder responder em vídeos. Então aqui eu acabo fazendo uma seleção e dentre as questões que me foram colocadas aí, eu separei algumas e vamos comentar aqui. Vou gravar dois vídeos para não ficar muito grande, eu separei várias questões, então esse vídeo aqui é a primeira parte e a segunda parte será publicada aí em data futura. Beleza? Bem, a primeira pergunta aqui, algumas são perguntas, outras são exposições de pensamento para a gente refletir. Às vezes não é pergunta, mas é um debate que é bem saudável para a gente. Separei aqui do José Luiz Aguiar, nos meus dois últimos vídeos, as perguntas são dos meus dois últimos vídeos publicados. Ele fala o seguinte, Peterson, o Ministério Público do Trabalho se manifestou favorável a Magalu. Eu concordo, mais uma dentro da Magalu. Aliás, nesse mar de incompetência político-empresarial, Magalu ganha de braçada. Duvido que Luísa Trajano em breve seja nossa presidente. Então aquele não duvida que a Luísa Trajano, dona da Magalu, pode ser a presidente do Brasil. Eu concordo, mulher esperta, mulher que tem uma visão, ela conseguiu aí fazer da Magalu, uma segunda Amazon, uma Amazon brasileira, digamos assim. Não se compara, né? Mas a Luísa Trajano realmente tem uma ótima visão. E eles têm uma sacada de marketing, porque, bem ou mal, todo mundo está falando da Magazine Luiza. É falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vamos dizer que essa foi política. Eles talvez fizeram isso de forma pensada, abrir esse programa de treino para pessoas negras. E aí gerou toda essa polêmica aí, um monte de gente falando. Olha a mídia que ganhou o Estado Social. Isso é bom para a Magalu, que falou até que quer comprar o Correio. Isso aí afeta diretamente no preço da ação. Então é isso aí, José Luiz. Quem sabe aí? Eu acho que ela não vai ser presidente e ganha 23 mil reais. A mulher é bilionária? Acho que não, hein? Só se for por questão de ego, mas não vejo assim para que ela se candidataria a presidente do Brasil. Depois aqui, Valdirene Fagundes falou o seguinte, é muito mimimi. Se a empresa não faz nada e ela não se valoriza as questões históricas, não repara os erros do passado. Se cria um programa específico de qualificação para as pessoas que estão sendo, não cortou aqui o resto. Então, ela cria um programa específico para pessoas que podem estar sendo marginalizadas. E aí a imprensa cai em cima, o Ministério Público vai em cima e quando o Ministério Público abre ali a investigação, já é um caminho para a coisa ficar séria, porque é partir, o próximo passo é via judicial, ou seja, processo judicial, crime, investigação, resultando até em condenação de prisão ou pagamentos de multa, sérias, sérias consequências quando o Ministério Público abre a investigação e pode oferecer até denúncia. Num dos comentários aí sobre esse vídeo, teve uma pessoa que falou que é para eu estudar, que eu não sei nada. Olha, para quem não sabe, eu sou formado em direito, exerço um cargo de autoridade que exige conhecimento jurídico. Então, sou bacharel em direito, já fui advogado, hoje exerço uma posição de autoridade onde eu uso meu raciocínio jurídico para decidir entre alguém que vai ficar preso e alguém que ganhará a liberdade. Quando eu decido é com base em conhecimento jurídico, então sim, eu tenho conhecimento jurídico. Beleza? Dado o recadinho aí para os haters de plantão. Continuando aqui, a próxima, agora o Aldo, Aldo Mendonça, abraço aí para todo mundo que se inscreve, Aldo Mendonça também é bem ativo no canal, sempre eu vejo comentários do Aldo, então abraço. Dessas aí eu não tenho nenhuma, mas gosto da Raia Drogazil por ser uma do setor perene em expansão. Um vídeo aqui que eu falei da Raia Drogazil, que está realmente em expansão, é uma ação custando R$23,00 que eu vi hoje, então bem bacana a Raia Drogazil. Acredito no potencial dela, principalmente agora que fez o desdobramento. Aí aqui o Carlos Nunes faz um outro comentário logo embaixo que ele fala, concordo que a RADL3, que é a Raia Drogazil, tanto que aproveitei o desdobramento para comprar mais, pensando em longo prazo, quem sabe pode ser uma nova Magalu. Realmente, Raia Drogazil e Magalu, duas ações aí com histórico de supervalorização. Muito bom, então aí, vamos ficar de olho na Magalu e Raia Drogazil. Aí aqui, Tejai Downer, é um nome, não sei se é americano, mas falou o seguinte, é necessário construir vários fluxos de renda. Realmente, vários fluxos de renda, ela quer dizer aqui que tem que entrar dinheiro na sua vida de várias formas. Pare hoje e pense, quais são as formas que o dinheiro entra na sua vida? Se é apenas pela força do seu trabalho, se é apenas isso, fica fragilizado. A gente viveu isso na pandemia, onde serviços foram cortados, pessoal foi mandado para casa e quem tinha apenas uma fonte de renda, se viu em maus lençóis. E aí se agrava ainda se a pessoa não tinha nem reserva de emergência. Então você tem que ter vários fluxos de renda. Dinheiro entrando no seu trabalho, dinheiro entrando de alguma outra fonte, dinheiro entrando de dividendos, entrando de juros sobre capital próprio, proventos de fundo imobiliário, vendas, royalty, quanto mais fontes de renda, melhor é para você. Então aqui, muito pertinente esse comentário, é um comentário bem grande, não dá aqui para ler tudo, mas fica a dica. Vários fontes de renda. Mais uma aqui, Robson, Robson Kinderman, Kinderman, acho que é isso. Raya Drogazil tem muita concorrência. É, o que que não tem concorrência? Me fale aí, uma coisa que não tem concorrência. A concorrência é saudável e as melhores sempre vão se sair muito bem. As melhores farmácias, os melhores mercados. Concorrência vai ter, cara. Onde tem o dinheiro circulando, vai ter gente correndo atrás. Se está tendo concorrência, porque tem gente para comprar remédio. Entendeu? Se você abrir uma farmácia do lado da outra, as duas vão vender. Se você abrir três farmácias, as três vão vender. O sol nasceu para todos. Vamos parar com esse negócio. Ah, tem muita concorrência, não vou fazer. Tem muita gente fazendo, não vou fazer. Para com isso. Faz o seu e não pensa nisso. Outra aqui bacana que eu achei é do José Roberto Silva. Falou o seguinte. Entrei na Drogazil terça-feira. Ele comprou R$22,50 e já está em R$23. Então ele já ganhou R$0,50 só pelo fato de ter comprado praticamente aí logo após o desdobramento. Raya Drogazil saiu de R$115,00 para R$22,00. Agora já está em R$23,00. Semana que vem pode estar em R$25,00. Na próxima em R$30,00. E assim sucessivamente. Beleza? Esses foram os comentários aqui do Pet Responde. Se você gostou, deixa aí um joinha. Compartilhe com seus amigos. E logo na sequência eu vou gravar a parte 2. Depois você assiste aí quando der. Um abraço e até a próxima.